Caia na polia de carro novo e dinheiro no bolso, tudo isso aqui na Estrada Real Veículos. Fechando negócio com qualquer um de nossos consultores, você vai estar levando pra casa na hora, ó, 600 reais em dinheiro e tanque cheio pra curtir o carnaval. Tudo isso na Estrada Real Veículos. Carro novo e dinheiro no bolso é só aqui. Vem pra cá!